Olá! Como cada geração cuida da própria finança? O estudo da Serasa concluiu que os jovens até investem mais, mas cuidam menos das contas. O Minuto B3 mostra outros resultados desse levantamento. 6 a cada 10 brasileiros de todas as gerações não registram todos os gastos, corriqueiros ou planejados. Os da geração Z lideram o ranking. 64% não anotam as despesas. A pesquisa ouviu quase 4.500 pessoas das quatro gerações. Baby Boomers, que tem mais de 59 anos, X entre 42 e 58, Y que tem idades entre 29 e 41 anos e a geração Z que tem entre 18 e 28 anos. O PIX é a forma de pagamento preferencial de todas as gerações. Se os mais velhos são mais responsáveis com o Bolso, os mais jovens estão mais interessados em ter liberdade financeira. No topo desse ranking está a geração Z. 57% têm interesse em conteúdo sobre investimentos e renda extra. Os mais jovens também estão mais na Bolsa. Levantamento da B3 aponta que 49% dos investidores da Bolsa de Valores do Brasil têm entre 25 e 39 anos. Ou seja, são das gerações Y e Z. E você, qual é o seu perfil? Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite, bom dia!